Olá pessoal, bv na canal elétrica rocha, vou mostrar pra vocês aqui agora uma tomada que eu vou fazer quer dizer, vou embutir esse fio do ar condicionado aqui ó que o instalador fez e não embutiu então, a gente já tinha feito essa tomada pra ligar o ar lá em cima aqui ela vem pra cá, sobe aqui ó, pra aquela tomada aqui em cima porque o outro ar condicionado que tinha aqui, o fio saia da máquina daqui ó aí ligava aqui, então essa máquina nova teve que modificar ó a fiação ela sai daqui de fora, a alimentação tá vendo ele aqui ó, os três fios ele alimenta daqui ó, então foi feito o furo aqui ó que vem lá de fora, a claridade lá ó ele vem de lá de fora e liga na tomada aqui que é o mesmo fio da de cima lá então o que eu vou fazer agora, eu vou quebrar aqui ó pra embutir esses fios pra ficar bonitinho certo depois eu mostro pra vocês ó, aqui vai esse conduíte ó, já entrou aqui dentro da caixinha vou colocar ele aqui, vai passar lá pro outro lado pra passar o fio pra encar essa mangueirinha aqui ó eu vou colocar ela lá na parte de fora, no fio que ela é mais resistente ó, ao tempo esse conduíte aqui se eu colocar ele vai ressecar e depois ele quebra tudo então essa aqui ela aguenta ó que ela é meio de silicone ó então vou colocar essa lá e emendar junto com essa aqui ó que ela entra dentro, tá vendo ó ela entra dentro, então lá pra fora vai ficar essa parte que vai ficar no tempo dentro da parede vai ficar esse conduíte normal beleza pessoal já passei aqui ó a mangueira foi lá pra dentro, tá vendo ó agora aqui eu vou encaixar aqui assim vai encaixar direitinho vou tirar ela daqui de dentro e vou cortar ela um pedacinho que tá grande pra encaixar lá e aqui ó, a mangueira que saiu aqui ó tá vendo vai vir aqui encaixar aqui nesse canto ó pra esses fio aqui vim dentro ó vou passar esses fio aqui por dentro ó pra ficar embutido pra não ressecar o fio embutidinho aí na mangueira ó tá vendo ó coloquei uma foca-gata aqui pra segurar ó tá vendo abraçadeirinha de nalho aí entra aqui ó na mangueira ó então não pega água tá vendo agora aqui ó já veio aqui os fio tá aqui ó tá os três o terra o verde o preto faz e o azul faz também aí agora eu coloco aqui encaixadinho ó e aqui entra uma caixinha ó fiz um rasguinho aqui ó na caixinha esse conduíte aqui ó é o que vai lá pra cima ó pra aquela tomada lá ele vai ficar ligado lá também porque se um dia trocar o mesmo estilo da outra máquina que tava aqui ó já utiliza aquela tomada lá então não vou não vou modificar nada aí eu vou tirar mais um pedacinho aqui do conduíte e enfiar ele aí dentro aí pessoal tirei esse pedacinho de conduíte aqui ó e ele já tá encaixado pessoal lembrando a vocês diz que esse fio verde aqui que tá sendo utilizado ó é porque não tinha de outra proprietária comprou esse aí eu tive que colocar mas ele é utilizado pra terra não pra fase tá pela norma não é permitido tá vendo ficou belezinha lembrando pessoal que pro ar-condicionado tem que ter a fiação só pra ele esses fios dessa tomada aqui ó não tem uma tomada antiga ainda certo tem que ser trocado esse cabo também é rígido esse aqui já é flexível tá desligado lá que foi passado só pro ar-condicionado tá separado dos dois da casa então aqui tem o disjuntor separado deixa eu mostrar pra vocês mostrar pra vocês aqui o disjuntor então aqui ó esses dois é daquele ar que eu tô mexendo e esses dois é do ar da frente do quarto da frente ó disjuntor de 16 amperes ó deixa eu dar o zoom aqui olha lá 16 tá vendo é só para o ar-condicionado o restante da casa tá aqui ó chuveiro tomada, iluminação então então vamos ver lá o outro ar é esse aqui ó esse modelo aqui ó ele já pega a tomada aqui tá vendo ó até tem um vídeo mostrando aqui que tava com defeito a tomada mas não era tomada era lá no disjuntor foi arrumado tem no canal aí o vídeo esse aqui já liga ali em cima ó aquela outra máquina já liga embaixo isso aí agora eu vou eu vou ligar aqui esses fios e aí eu vou ligar a máquina pra vocês ver como funciona tá olha pessoal já tá tudo ligado aqui os fios ó tchau aí já tá vindo ventinho aqui ó beleza funcionando isso aí pessoal agora eu vou colocar aquele fio pra dentro aqui ó colocar o fio pra dentro dar uma organizada fechar esse buraco aqui com massa acertar tudo aqui já tá certinho passar um resmutezinho aqui ó que é pra não entrar água e fechar fazer um arremate nesse buraco aqui ó prontinho agora eu vou fazer a parte de acabamento elétrica já tá pronta aqui tá chumbado aqui ó o conduíte agora só falta passar uma massa corrida aqui e fazer a pintura ó mostrar também ó em cima tá fechado aqui ó prontinho pessoal voltando aqui ao serviço aqui da parede do ar-condicionado ó que tava embutindo o fio já tá tudo instaladinho no lugar ó já fiz o reparo aqui olha só agora é só pintura mesmo foi feito esse serviço aqui ó de fora pra embutir os fios o rasgo que foi feito aqui ó tá entrando aqui dentro agora agora a parte da pintura ó tô preparando aqui a tinta vou pintar fazer os retoques aí retoques não vou pintar essa parede toda essa aqui ela é a mafinha ó a tinta mafinha eu vou também fazer um reparo aqui aqui na entrada da sacada tava estourada aqui ó já foi feita a massa aqui também ó já fiz a massa tudo tirei a tv do lugar pra colocar cortina aqui ó agora eu vou fazer a preparação ó pessoal tem gente que costuma colocar plástico aqui é jornal onde vai cair tinta no chão pra não grudar não pra não ter trabalho de ficar limpando só que eu faço diferente ó pego um pano bem molhado ó já passo um local onde eu vou onde eu vou passar tinta ó ele fica bem úmido tá vendo ó então aí a tinta cai não gruda porque ele tá molhado aí depois quando eu acabar de passar na parede eu vou ir passupando de novo então ele não vai grudar a tinta quando acaba o serviço tá limpinho entendeu só já foi dada a primeira de mão aqui ó ainda tá molhado tá vendo ó tá puxando aquela parte mais clarinha aqui tá secando tá vendo já passei a mão em tudo na parede aqui ó agora esperar secar pra me dar a segunda de mão e já acabou ó o chão que é limpinho tá vendo ó ó da pele só é só já passar o pano logo que não acumulou sujeira depois fica mais difícil pra limpar quando seca e ó depois dada a primeira de mão depois eu vou filmar depois de pronto serviço finalizado tá bom pronto pessoal serviço finalizado aqui ó pintei essa parede toda já coloquei aqui no lugar ó a peciana a tv tá tudo no lugar já tava tudo fora ó foi feito o reparo aqui nesse canto ó vocês viram essa corrida como tava tinha tirado essa tv tirado essas coisas tudo aqui pra pintar essa parede toda ó já pintei ela toda aqui já tá tudo pronto essa quina aqui também tava toda estourada ó já não mostra defeito nenhum tá vendo agora eu vou mostrar no quarto ali também o serviço finalizado aqui aqui ó ligando o tirador aqui por causa do barulho aí ó já foi onde eu quebrei aqui pra embutir que veio pra embutir aqui o conduíte a afiação do ar-condicionado ó não aparece nada tá vendo pintei a parede toda também ó já coloquei o varão no lugar aqui as coisas que estavam fora ó a tomada continua ali em cima aqui foi feito o reparo aqui ó que também tava quebrado pintei a parede toda aqui também tem aquela viradinha da quina ali ó é isso aí pessoal mais um serviço finalizado aqui se gostou dê um like se inscreva no canal Elétrica Rocha um abraço a todos os inscritos fique com Deus e até o próximo vídeo pessoal é isso aí espero ter gostado